Música Boa tarde, SVT e você está na área, tudo bem com vocês? Segundo, bebê, força nessa peruca e em nada de desânimo, pelo amor de Deus, obrigada meu Deus por mais uma semana, hoje é dia da gente prozear na cozinha e eu vou receber esse querido, o William, que vai fazer, olha ele aí, ô meu Deus do céu, que medo, eu não vou pra lá não, vou apoiar desse menino. Ele vai fazer, gente, uma massa de macarrão pra gente e olha, eu vou te falar, não assusta não, porque ele já me passou as dicas e é bem fácil, já pensou macarrão feitinho ali na hora? Bom demais, né? E não esquece, né, que hoje você vai poder concorrer a um kit de carnes completo, pois é, a partir de já tá valendo, você vai mandar no nosso WhatsApp que vai aparecer aqui embaixo, ó, qual foi a receita favorita que a gente fez aqui no SVT e você? Qual foi a que você mais gostou? Manda, que a nossa equipe vai escolher alguém aí e você vai ganhar esse kit de carnes aí, combinado? Hoje também tem o nosso fazendo a diferença e também julgato no nosso quadro poderosamente. Bora lá pra cozinha, ai, será que eu vou apanhar, gente? Já tentou descascar um tomate, picar um tomate com uma faca cega? Ó! Minha Nossa Senhora do Brigadeiro! Vamos prozear com ele, eu recebo o William Pereira Baker, padeiro e produtor de conteúdo, tudo bom, William? Bem-vindo! Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite, fico honrado de participar aqui com você. Fiquei sabendo que esse rolo de macarrão é o seu melhor amigo, é? É o meu melhor amigo, né? Meu Deus do céu, que medo! Olha, gente, eu acho tão difícil fazer massa, a gente tava conversando um pouquinho aqui antes de entrar no ar, fazer pão, fazer massa de macarrão, sempre me dá um medinho, então hoje a gente vai desmistificar isso, né, William? Vamos, vocês vão ver que é simples fazer uma massa de macarrão, desde que você siga o passo a passo correto e preste atenção nas dicas que eu vou dar aqui, não tem erro. É verdade, ele já me deu várias dicas aqui em off e com certeza agora o nosso pão vai ficar muito mais bonito, né? Lembrando, ó, você quer concorrer a um kit de carnes completo, válido somente pra quem mora em São José do Rio Preto, gente, porque tem que vir buscar, tá bom? O vale aqui na TV. É só você mandar no nosso WhatsApp dizendo qual é a receita que você mais gostou aqui, tanto do prosa quanto do gastronomia, combinado? Vamos pra lista de ingredientes, William? Bora lá. Vamos lá, vou passar pra você aí de casa, anota direitinho tudo que você vai precisar pra fazer essa massa de macarrão com a gente, tá? 150 gramas de farinha de trigo, que equivale a uma xícara, 50 gramas de sêmola, mais ou menos um terço de xícara, dois ovos grandes e azeite. Pouquinha coisa, gente. Olha aí, tira a foto da sua televisão, rapidão você vai fazer essa massa junto com a gente, tá? Perfeito. William, uma dúvida que eu fiquei nessa lista de ingredientes, a sêmola, é fácil de encontrar? Porque é uma coisa que pelo menos eu não tenho em casa. A sêmola não é tão fácil de encontrar em supermercados grandes, geralmente a gente consegue, mas às vezes não tem. Então você pode utilizar 200 gramas de farinha de trigo, só o normal, ao invés de utilizar o 50 de sêmola. A vantagem da sêmola é que ela dá uma textura a mais na massa. Entendi. Então é só aumentar um pouquinho da farinha e aí dá tudo certinho. Muito bem, então pode começar. Onde vamos? Bom, essa massa a gente vai dividir em algumas etapas. Primeiro nós vamos fazer a massa em si e sovar. E pra isso a gente vai pegar dois ovos grandes de mais ou menos aqui 55, 60 gramas, tá? Tá. Sempre bom quebrar o ovo fora antes, né? Pra gente ver se ele tá bom, se ele não tá quebrado. É, na surpresinha, né? Exatamente. Imagina só que maravilha você tá fazendo uma massa, você joga um ovo estragado em cima da sua massa e perde tudo. Olha lá. Ai, eu também sou assim. O desastre. Ô William, me fala, como que você começou a sua paixão pelas massas, pelo pão? Porque como a gente disse, precisa ter um jeito, uma mão boa pra fazer massa, né? É. Realmente, tem muita técnica, muito estudo. Eu vou colocar um fiozinho de azeite, é bem pouquinho, tá? Tá. Só pra gente ajudar na textura da massa. E vou misturar. Eu comecei com essa história de fazer pão, de fazer massa, quando eu tava no mestrado. Em 2017, eu passava muito tempo em casa, lendo, estudando, escrevendo, e nos momentos que eu precisava dar uma pausa, eu queria uma atividade que desse pra eu ir intercalando. Como massa, geralmente, é uma coisa que demanda muitas etapas, eu peguei e comecei a fazer. Escrevi um pouco, fazia um pão. Escrevi mais um pouco, fazia mais uma etapa. Gostoso sim, né? Eu vou acrescentar a farinha de trigo e vou misturar. Perfeito. E aí, a brincadeira foi evoluindo e eu fui gostando cada vez mais. Depois, eu comecei a trabalhar com amiga, fazendo produção de conteúdo, com a Lari, que veio aqui também. Ah, Lari, beijo. Fazer o bolo de pamonha. Beijo, Lari. E comecei a gostar da coisa, até que chegou num ponto que eu comecei a ensinar também, comecei a fazer pão pra vender. Você errou muito quando você começou? Nossa, demais. Tipo, errar, ai gente, eu tenho uma raiva quando a gente vai fazer pão. O pão espalha, o pão não cresce, ou então queima, tola. Ai, meu Deus do céu. Fazer pão é você lidar com o ingrediente vivo, que é fermento. O macarrão a gente não tem fermento, mas a gente tem farinha. É, isso que eu explico, não vai, né, fermento? Não vai, não precisa. Ai, um susto a menos na vida. Só que você tem que saber lidar com o improviso. Por isso que eu falo que às vezes você seguir receitas à risca, seguir receitas de livro e coisas do tipo, é o ingrediente pra dar errado. Então tem muita coisa que você tem que ir lidando ali na hora. Olha só, aqui você já começou, você misturou só e já jogou aqui na massa. Exatamente. É verdade que tem que ter mão boa pra massa? Ou isso aí é fake, hein? Olha, você ter bastante técnica ajuda, né? Tem pessoas que tem mais facilidade, tem pessoas que tem mais dificuldade. Certo. Agora, nada que você estudando e testando, você não aprenda. Eu acho que todo mundo tem capacidade pra fazer massa, tem capacidade pra fazer pão. E não pode ficar pra baixo quando errar, né, gente? Porque eu sou assim também, porque daí eu vou lá pra fazer o pão, com aquela expectativa, né? Mesinha colocada, posta ali pra comer, aí o pão... Não, gente. Não dá certo. Só não erra quem não tenta. É verdade, né? Essa que é a realidade. Quem nunca erra na vida é porque não tá fazendo nada de novo. É verdade. Então, o negócio é ser insistente. Tá certo. É o seguinte, eu deixei a minha massa aqui, ela tem que ficar assim, firme. Sobrou aqui um tanto de farelo. Eu vou separar esse farelo, porque senão a minha massa vai ficar muito seca. Tranquilo. Eu vou chamar agora um recadinho e a gente já continua já já. Combinado? Combinado. Porque olha só, agora você vai conhecer junto comigo os prêmios sensacionais do Saúde Cap dessa semana. No primeiro, segundo e terceiro, são 10 mil reais em cada um deles. E no quarto sorteio, 180 mil pra você concorrer. E ainda tem o Super Giro da Sorte com 20 prêmios de mil e quinhentos reais. Galera, o sorteio acontece dia 30 de outubro e cedendo o direito de resgate, você ajuda o Hospital de Amor. Então, quem mora em Rio Preto e região, aproveite, pois essa semana ele custa só cinco reais. Bora lá comprar o seu. Bora lá. William, quanto tempo eu tenho que ficar fazendo esse processo aí? Você vai sovar a massa até ela ficar homogênea. Ela é uma massa um pouco dura, ela não pode ser uma massa mole, ela tem que ser resistente. Então, dá um pouquinho de trabalho. Depois, deixa descansar uns 30 minutinhos a uma hora, que ela vai relaxar e vai ficar mais fácil de abrir. Perfeito. Então, você já sovou e agora a gente vai pra um rápido intervalo e voltamos já já. Daqui a pouquinho tem macarrão. Ai, que coisa boa! Já estamos de volta hoje fazendo massa de macarrão aqui junto com o William. Mas antes da gente mostrar o ponto da massa, tenho um recado pra você. Levoé é uma marca desenvolvida pra cuidar de você e de toda a sua família com produtos que traduzem o cuidado em forma de carinho, qualidade e leveza. Trazendo mais liberdade pras suas escolhas e também beleza pro seu dia a dia. Gente, tem o algodão em vários formatos, em bolas, em discos, que é ótimo pra tirar a maquiagem. Tem também as hastes flexíveis, os lencinhos umedecidos infantis e pra nós adultos também. Eu quero que você conheça mais acessando o Instagram e também encontrando nos principais pontos de venda da sua região. Levoé pra você e pra todos nós. Muito bem! Ó, o William falou que já deixou uma massa pronta, descansando, né? William, quanto tempo ficou? Olha, essa massa aqui ficou mais ou menos uma hora. Vem cá, Douglas, pra você mostrar de pertinho, olha. É, tem uma diferençazinha aqui na cor, porque essa eu fiz com ovo caipira, essa aqui a gente fez com ovo tradicional, mas essa massa tava com a mesma textura dessa, ó, firme. É isso que eu ia falar, deixa eu ver. Olha, ela é bem durinha, gente. Aí aqui ela fica um pouquinho mais morrinha. Dica de ouro pra você não errar o ponto da massa. Quando você aperta e o dedo fica afundado, significa que quando você abrir ela não vai estar dura, não vai ficar resistindo, voltando. Então você abre, ela fica. Se eu tentar abrir essa, ela vai ficar voltando e rasgando. Essa daqui, ela vai abrir sem rasgar. Olha aí, dica de ouro pra você. A gente vai começar a abrir já essa massa, daqui a pouco ele vai mostrar os detalhes pra você aí. Enquanto isso, é hora de poderosamente julgato, vai falar sobre a fome excessiva, gente. Boa tarde, Mira. Tudo bem com você? Boa tarde, maravilhosas. Que prazer estar aqui com vocês novamente. Trazendo temas, né, pra resgatar a sua autoestima, seu poder pessoal. Eu quero que você vá lá no meu Instagram agora, arroba a doutora Juliana Gato. Me falar como tem sido pra você, né, acompanhar os nossos temas aqui. E me falar também, né, o que você gostaria que eu trouxesse pra ajudar você cada vez mais, tá? Pra eu entrar aí na sua casa e ajudar você. E o tema de hoje é um tema, inclusive, né, sugerido por você, né. Ju, eu tenho fomes excessivas. Será que isso é normal? E se eu sinto essas fomes, sabe, uma vontade de comer o dia inteiro, o que eu posso fazer pra melhorar isso? E é justamente sobre isso que nós falaremos hoje. A primeira coisa que eu vou te perguntar é, essa fome é uma fome real? É uma fome que você sente ali o seu estômago roncando? Ju, eu realmente estou com fome. É uma fome que se você comesse comida, por exemplo, carnes, variedades de legumes, saladas, frutas, né, você estaria saciado ou é uma necessidade de comer aquele determinado alimento. Então, esse primeiro ponto, né, vai te trazer aí, né, uma consciência de se é uma fome emocional ou se é uma fome real, né. Outra coisa é sobre o horário, né. Normalmente nós temos fomes reais, né, ali por volta de meio dia, né. Se você é uma pessoa que tem hábito de café da manhã, provavelmente você vai sentir fome de manhã, né. Você vai ter uma fome, assim, que você chega do trabalho, mais para o final do dia, né, se você está em casa o dia todo, mas por volta, né, de seis, sete horas. São nesses horários que você sente essa fome real, né. Então, essa é a primeira coisa que é importante que você se responda, tá. E aí, se você sente fomes excessivas, é importante você começar a prestar bastante atenção no tipo de alimento que você come. Por quê? Se essa fome que você desistir, né, ao longo do dia todo, se você supra essa fome apenas com alimentos que eu digo emocionais, são alimentos industrializados, ricos em farinha, gordura, açúcar, esses alimentos, por mais que você coma muito desses alimentos, eles têm um potencial energético muito alto, ou seja, eles têm muitas calorias, eles são rapidamente absorvidos, né, mal passam pela sua mastigação ali, e já são rapidamente absorvidos, tá. Mas eles não te trazem uma saciedade. Por quê? Na composição desses alimentos, não existe o que é um potencial nutricional importante. Então, eles não têm uma boa quantidade de proteínas, variedade de vitaminas, não têm fibras, né, e água presente nesses alimentos. E aí, rapidamente, você vai sentir fome. Esses alimentos, normalmente, não passam nem por um processo de digestão, né, demorado. Então, rapidamente, eles já são absorvidos, já te dando uma fome, né, muito rápida. Então, qual é a qualidade dos alimentos que você tem comido, tá. E se você tem fome real, né, sempre parta pra comida, parta pra alimentos, né, onde você vai conseguir ali variedade de vitaminas, né, que estão presentes aí nos vegetais, nas frutas, nas carnes. Alimentos, quanto mais voltados pra natureza, melhor. Mais eles vão te dar saciedade, tá. E aí, pra reduzir essas fomes também, né, baixe bastante o consumo de alimentos industrializados. Esses alimentos têm na sua composição, e vários químicos, né, que são indutores, né, desse desejo, né, desses vícios que você diz ter aí, tá, por alimentos. Então, a redução de alimentos industrializados vai ajudar muito. A redução de alimentos com açúcar, tá, vai te ajudar muito também a ter mais saciedade. E aqui algumas outras coisas que podem te ajudar. Exercícios físicos, tá, porque eles vão regular aí as suas taxas hormonais, te trazendo mais saciedade, tá. Melhorar a qualidade do seu sono. Enju, como que eu posso melhorar a qualidade do meu sono? É você indo dormir um pouco mais cedo, ficando mais distante, né, de telas ali uma hora antes, né, do seu sono. Então, fazer todo um ritual de sono ali, por volta de 10 horas. Não, e dormir tão tarde, tá. Incluir uma grande quantidade de água aí, né, no seu dia. Quando você não consome a quantidade ideal de água, que seriam aí de 2 a 3 litros, tá, você vai sim ter essa necessidade de água, mas muitas vezes você não identifica isso. E aí você acaba o quê? Achando que é fome, tá. Então, consumo de água ideal, exercícios físicos, melhorar a qualidade do seu sono. E eu quero que ao longo do dia também, você comece aí a trazer sensações de prazer pra você, né, observar pequenas coisas que te dão prazer e fazer mais disso, tá, com estado de atenção plena naquilo que você tá executando. É uma forma de melhorar também o seu estado emocional. E eu tenho certeza absoluta que você vai reduzir bastante, tá, essas fomes excessivas aí que você diz ter, tá bom? Eu quero que você vá lá, no meu Instagram agora, arroba o doutor Juliana Gato, me falar como foi acompanhar o quadro de hoje, me falar se esse conhecimento, né, fez, né, diferença aí na sua vida. Quero que você aplique isso, tá, aí na sua vida e depois me conte como foi, tá bom? E te encontro aqui na próxima segunda-feira no nosso quadro Poderosamente. Um beijo e até lá. Juliana Gato, uma querida, beijo pra você. Toda segunda-feira tem Poderosamente aqui no SBT e você. E o seu William já abriu a massa. Vem ver, Douglas, de perto. Até onde eu abro? Como é que eu sei? Está fino? Está grossa? Bom, o ideal é tentar manter a mesma espessura ao longo de toda a massa. Tem uma técnica que ajuda a fazer isso. Você sempre vai abrir da metade pra ponta e da metade pra outra ponta, ao invés de você ir com o rolo de uma ponta na outra. Porque senão você coloca muita pressão nas pontas e pouca no meio. Entendi. Então você vai aqui e vai aqui. Do meio pras pontas. Do meio pras pontas. E assim, de comprido. De comprido. Você pode abrir de largo também, mas comprido pro macarrão ter comprimento. Ter o comprimento, certo. O ideal é que a massa não fique muito grossa. Gente, que massa linda. Então ela tá aqui, bem fininha. Se você deixar ela descansar bem, dá pra abrir ela fininha assim. Pode ser até mais fina. Vai um pouco de gosto. Tá. Olha aí. Pra quem tem cilindro, pode utilizar o cilindro de macarrão ou o cilindro de pão. Funciona muito bem. Pra você que vai usar esse instrumento, saiba que vai dar um pouco de trabalho, né? Essa massa, na quantidade que tá aqui, rende uma porção de dois pratos. Dá pra duas pessoas tranquilamente. Perfeito. Perfeito para um jantar romântico, pra você fazer uma surpresa pro seu amado. Não é? E falar que foi você quem fez essa massa. Exatamente. Não é? Gente, não tem nada aqui comprado. O molho, ele também fez com tomate, manjericão. Tomate, manjericão e alho não precisa mais nada. E alho só. Barato. Tomate pelado de lata é muito bom pra fazer molho. Ah, eu adoro. Dá uma textura incrível. Ah, eu adoro. Eu sempre uso também. E agora pra cortar o livro? Você que for surpreender o seu amado com essa receita, se eu sair do trabalho e não for pra casa, for pra um half hour, pensa que pelo menos você já tirou o seu rolo de massa da gaveta. Não é? E você espera aí. Vamos lá. Usou o rolo na massa, depois você usa na cabeça do marido, né? De cabeça do meu jeito, né? Perfeito. Perfeito. O meu é de madeira. É roots. É bom. Isso é bom que o de madeira dói mais. Adorei você, William. E agora pra cortar isso aí, imagina o que você vai fazer. Bom, eu vou passar um pouquinho de farinha aqui. E aqui é o seguinte, pensa que um macarrão, pra um macarrão isso aqui tá muito grande, então eu vou dividir ao meio. Certo. E aí vocês vão julgar o tamanho. Na faquinha mesmo? Na faquinha. Não precisa de nada especial. E aí a gente vai enrolar como se fosse um rocambole. Ai, que legal. Entendeu, gente? Olha lá, Douglas. Olha lá pra... Importante, a massa não pode estar grudando, tá, gente? Se precisar de farinha, coloca farinha. Mas se vocês fizeram com a textura correta, vai estar tranquilo. Pega uma placa bem afiada e corta na espessura que você quer. Gente... Aqui a gente tá fazendo um talharinho. Se você quiser fazer um espaguete pequenininho, quiser fazer um parpadele, faz largo. Certo. Essa massa também faz lasanha, é só você cortar os quadradinhos. Mas eu sou tão burra. Eu tava achando que você ia fazer assim, ó. Comprido? Mas assim, é muito mais fácil. Como é que ele vai conseguir, né? Lógico que assim é mais fácil, né? Ó, né? Vamos pensar um pouquinho, Mira Felizona? Vamos? Olha lá que legal. E pra quem tem o cilindro de macarrão, normalmente os cilindros vêm com o cortador também, e aí o corte fica bem uniforme. Fica uniforme, mas dá mais trabalho, não dá? Você não acha? Suja ou você gosta? Eu prefiro o cilindro, eu acho mais rápido. É? Pra fazer. Tá. É uma ferramenta que ajuda bastante. Eu acho que talvez pra fazer mais, né? Uma quantidade um pouco maior, aí é melhor usar o cilindro mesmo, gente. Mas pra quem não tem cilindro, não tem desculpa. Porque eu sei que dona de casa às vezes adora, mas tipo, ah, não tem tal coisa, não tem tal coisa. Não. Aqui, ó, faquinha, mão, panela, acabou. Muito bem. Daqui a pouquinho, ó, vamos colocar essa massinha pra dentro, tá bom? Ainda hoje tem fazendo a diferença, que tá a coisa mais linda do mundo, você não pode perder. Meio dia e 34, a gente volta já. Meio dia e 38, a gente tá ao vivaço e hoje eu tô recebendo o William. A gente tá fazendo um macarrão sensacional aqui. E antes da gente continuar, eu quero que você conheça comigo quantos prêmios sensacionais o SPCAP tem nessa semana. No primeiro, segundo e terceiro, são 10 mil reais em cada um deles. E no quarto sorteio, 180 mil pra você concorrer. E ainda tem o Super Giro da Sorte com 20 prêmios de 1.500 reais. Galera, o sorteio acontece dia 30 de outubro e cedendo o direito de resgate, você ajuda o Hospital de Esperança de Prudente. Então, quem mora em Aracatuba e região, aproveite, pois essa semana ele custa só 5 reais. Corre lá comprar o seu. Muito bem, William. Agora você vai acompanhar com a gente o quadro Fazendo a Diferença. E eu gosto tanto desse quadro, porque a gente consegue mostrar pessoas com iniciativa que de alguma forma ajudam quem precisa. E hoje nós vamos conhecer o Projeto Lotus, que ensina Karatê de graça, desde crianças até a terceira idade. Rodrigo, conta um pouquinho pra gente de como surgiu esse projeto. O projeto surgiu de uma iniciativa do próprio bairro, da própria Zona Leste, pra colocar uma atividade pras crianças e adolescentes no período noturno, onde elas ficavam muito ociosas e, vamos dizer assim, mais abertas pra contato com o tráfico, com a criminalização. Então houve uma comoção mesmo entre os familiares e as escolas aqui do bairro pra ter um projeto noturno. E hoje, quantas crianças vocês atendem e como funciona o projeto? Onde ele acontece? O nosso projeto atende crianças e adolescentes a partir dos sete anos de idade. Nós também temos aulas pra terceira idade. Então nós temos, hoje, atendendo, os nossos alunos são uma quantidade de 70 alunos. Mas existe uma variação entre criança, adolescente, adulto e terceira idade. E hoje nós já temos dois polos de desenvolvimento. Graças ao apoio da Secretaria de Esportes também, que é uma coisa que nós precisamos ressaltar. É um projeto totalmente gratuito. Então nenhuma criança, nenhum dos nossos karatekas paga algum valor pra participar das aulas. Então os apoiadores que nós temos, pessoas físicas e jurídicas, são muito bem valorizados. Em especial, hoje, nós temos o apoio da Secretaria de Esporte, que inclusive, graças a esse apoio, viabilizou a participação dos alunos em duas etapas do Campeonato Brasileiro. E qual que é a importância pra essas crianças dessa atividade física, dessa interação social? Porque não é só a prática de atividade física, né? Tem todo um trabalho envolvido aí, com educação, tudo, né? Isso. Um dos principais fatores do Karatê é colocar os seus praticantes como protagonistas da sua vida. O que significa isso? Qualquer que seja a situação da sua vida, o Karatê, ele ensina o praticante de que ele pode modificar e melhorar essa condição. No caso do Arthur, foi uma recomendação médica. A médica me recomendou que ele fizesse algum esporte pra ajudar na concentração, porque ele tem DI, deficiência intelectual. E aí eu comecei a procurar e descobri o projeto e trouxe os dois. E os resultados foram incríveis, muito melhores do que eu esperava. O que mudou na vida deles depois que eles começaram a participar do projeto? Na vida do Arthur, em especial, ele faz uso de medicação. A gente tá diminuindo a quantidade da dosagem, da medicação, melhorou o foco nas aulas, melhorou a atenção, ele tá menos disperso e muito motivado, né? Porque ele adora o Karatê. E na vida da Ana Clara, ela é extremamente tímida e tá melhorando muito esse aspecto da timidez. Bom, o Karatê eu pratico desde os meus sete anos de idade, faz seis anos que eu pratico Karatê e de lá pra cá tem sido maravilhoso. O Sr. Rodrigo, sou muito grato a ele. Ele é um ótimo professor e o Karatê mudou a minha vida. Eu tô vendo aí que você tá com duas medalhas no peito. Onde foi esse campeonato? Bom, esse campeonato foi em Goiás, em Seles. Foi um campeonato brasileiro. Ganhei duas medalhas de ouro no Catar e na luta. Ah, eu aprendi a ser mais confiante, minha confiança aumentou muito. Eu fiquei mais calma, minha ansiedade deu uma boa, melhorada. E eu comecei a ter mais disciplina, a aprender mais a vida, a ter mais postura e enfrentar algo na minha vida. Hum, aprenda a lutar, aprenda a fazer o Katar. É muito bom. E o que mudou de quando você não fazia Karatê pra agora? Muita disciplina. Eu conseguia ter mais força nas coisas, né? Então só melhorou? É, melhorou bastante. E por que, Rodrigo, você decidiu dedicar um tempo da sua noite, do seu fim de semana e ensinar Karatê pra essas crianças de forma totalmente voluntária? A princípio foi uma modificação que eu tive com o Karatê. Eu era um Karateca muito franzino, né? Eu era uma pessoa, um adolescente muito franzino e muito, como que eu posso explicar, com uma baixa autoestima. E o Karatê, ele conseguiu transformar minha vida nesses aspectos. E eu sou muito grato ao Karatê e aos professores que eu tive nesse caminho que eu tenho no Karatê até hoje, né? Graças a eles, eu me modifiquei como pessoa. Então aquilo que foi bom pra mim, hoje eu prefiro e procuro levar pras crianças, pros meus alunos. Música Música Fazendo a diferença na vida de pessoas, né? Muito legal, viu? E olha, você vai fazer a diferença na vida também do mozão. Se você fizer um belo macarrão desse tipo, não é verdade? Com certeza. Falando que você que fez a massa... Douglas, por favor, uma massa feita com amor, com energia das suas mãos, não tem coisa melhor. Por que você fez dois bolinhos? Eu enrolei ela assim, pra gente ter noção de quanto que é uma porção. Essa quantidade vem de mais ou menos duas. E se você quiser deixar essa massa secar desse jeito, ela vira um macarrãoinho. Você seca, guarda num saquinho plástico. Ah, você tá brincando. Dura 90 dias, você pode fazer depois. Jura? Não precisa pôr na geladeira, nada? Não precisa, só tem que esperar secar completamente antes de guardar, senão junta mofo dentro do pacote. E deixa secar assim, sem nada. É bom colocar numa grade, se possível, pra não ficar o contato embaixo. Tá, perfeito. Se não, também pode deixar assim, não tem problema. Legal. E aí? Água fervendo? Água fervendo, água tem que tá fervendo muito, gente. Fazer macarrão. Olha lá. Água tem que tá fervendo, borbulhando. A gente vai colocar um pouco de sal, vocês viram que não vai sal na massa. Ah, é verdade. E é o correto, a gente coloca o sal na água do cozimento. Não coloca azeite. Isso que eu falo agora, macarrão, nunca coloca azeite na água? Nunca coloca, por quê? Se você colocar azeite, o azeite vai grudar na massa e a massa não vai grudar no molho. Ah, ele vai meio que impermeabilizar o macarrão. Exatamente. O importante é, bastante água, água fervendo muito, pra quando você colocar o macarrão, ó, ele já cair soltinho, não tem perigo de grudar. E outra coisa que ajuda muito, tirar direto daqui pro molho. Por quê? Você não precisa escorrer macarrão. Eu não tenho escorredor de macarrão. Como assim não precisa escorrer macarrão? Não precisa. Você joga direto no molho, a água que vem do cozimento, ela vem cheia de amido, ela vai armosificar com o molho, o macarrão vai absorver o molho, que vai ficar muito mais possível. Você só dá aquele tchananã, assim. Eu tiro direto daqui, passo direto pra cá. Eu já ouvi dizer também, isso aí que você falou, é um monte de dica, né gente, que vai dando. Inclusive participa do programa aqui, daqui a pouco tem o kit de carnes pra você, tá? Aproveite. Manda aí qual é a receita preferida. Que o macarrão tem que se tirar da panela, não põe no molho, vai. O que eu faço em casa? Pega o macarrão, tiro da água no escorredor, escorreu, 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 ele vai me matar, ele vai pegar o rolo, vai dar na minha cabeça com esse rolo. Aí coloca embaixo da torneira, pra lavar esse macarrão, daí dá mais um tchoc, 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 tchoc. Aí deixa secar, aí joga azeite. Ele tá ficando nervoso. Aí joga azeite nesse macarrão, daí mexe, pra ele ficar todo, não ficar grudento. Aí eu ponho numa forma e o molho separado. Aí eu ponho o molho no prato, em cima do macarrão. Ele falou que é chique. Isso é coisa de buffet. Sabe por quê? Porque se faz em quantidade. Entendi. Então se você joga direto no molho, você já tem que servir pra comer. Então quem faz festa, essas coisas, normalmente faz desse jeito. Por quê? Porque vai ser servido depois. O molho depois. Porque você leva o macarrão cozido, depois você leva o molho. Se você vai fazer em casa e já vai servir, três minutos, gente. Deixa pra cozinhar, a hora que você vai confundir. Três minutos na água fervendo, passa no molho e coloca no prato. Menos de cinco minutos, tá sentado comendo e vai ficar maravilhoso. Muito melhor do que se você botar debaixo da torneira com água cheia de cola. Ótimo, né? Melhorou a nossa vida, né? Melhorou, menos louça, menos tudo. Esse daí você vai deixar três minutos porque é a massa fresca que você acabou de fazer. E se eu não estiver fazendo com essa massa, se eu estiver fazendo com uma massa de mercado, uma marca convencional. Essa é uma pergunta espetacular. Você sempre vai olhar no rótulo da embalagem qual é o tempo de cozimento indicado. E você vai colocar um timer, colocar água bem fervente, sal, coloca o macarrão, dá uma mexidinha ali pra garantir que vai ficar todo separadinho. E coloca o timer com dois minutos a menos. Panela do lado, esquenta o molho. Quando der esse tempo, faltando esses dois minutos do tempo de cozimento indicado, você passa e faz os últimos dois minutos dentro do molho. Entendi. E aí o macarrão absorve todo aquele molho e fica com um sabor espetacular. Olha o molho que ele fez. É com tomate pelado, você falou? Tomate pelado comprado em lata. A gente compra uma latinha de 400 gramas. Adoro. Alho, sal, pimenta-do-reino e manjericão fresco, que dá pra você ter em casa também. Olha como é que eu já tô, gente. Olha aqui, Douglas. Eu já tô aqui, assim, ó. Eu já tô esperando. Eu já tô na hora do rango. Essa é a melhor parte, né? Que vida boa, né, gente? Fala sério. Ai, que delícia. William, não gruda. Gente, essa massa é perfeita. Vocês estão entendendo a rapidez que esse cara fez essa massa? Daqui a pouco ele vai tirar daí no outro bloco. Você tem que contar com isso, hein? Tem que contar com o nosso tempo de intervalo, William. Eu posso tirar já pra passar pra cá. Então, você já precisa chamar o bloco. A gente vai comer no outro bloco, mas pode passar. Beleza. Pode passar pra não perder o ponto, né? É, a gente vai perder o ponto. Isso. A gente tira direto. Olha! Meu Deus! Que coisa linda! E eu duvidando, hein, que a gente ia conseguir fazer macarrão ao vivo, gente. Nem na minha casa, com 5 horas de fogão, eu consigo fazer. Aqui a gente fez ao vivo. Graças à Bárbara, à William. Olha lá, deu o tempo certinho. Mexeu. Aqui a gente mexe bem pro molho absorver, pra amassar absorver o molho. Esse molho tem que estar quente ou frio? Tem que estar quente. Se você não colocar o molho quente, você vai comer macarrão gelado. Tá. Porque esse macarrão não é bom você comer ele resquentado, né? Isso. Então, coloca aí, ele já tá pronto. Daí a gente já vai comer. Já pode servir. Muito bem. Então, no próximo bloco, vamos provar essa delícia? Muito bem. A gente vai falar também quem foi que ganhou o kit de carne, tá bom? Já, já. Já estamos de volta e já quero provar esse macarrão já, já. Mas antes, eu quero mandar um beijo especial pra toda T18 do Instituto de Relações Internacionais da USP. Olha que bacana. Teve um sorteio lá, promovido pela comissão de formatura, pra ajudar a juntar uma grana, né? Pra ficar mais barato pra todos os formandos. E eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu não ganhei nada na vida. Ganhei, gente. Uma camiseta oficial do Brasil. Já pedi que eu quero azul linda, maravilhosa. Então, ó. Um beijo pra vocês e muito obrigada. Miguel, te amo, filho. Beijo. Você vai mandar, filho, também, né? Beijo aos filhos, também, né? E tem mais, mais, mais prêmio rolando aí. Vamos ver quem ganhou o kit carne da Frigo Xavier 5. Olha lá. Tá aí os meus agradecimentos. Muito obrigada, Frigo Xavier. Vamos ver quem foi que ganhou. WhatsApp na tela. Foi a Márcia. E aí, Marcinha? Parabéns, querida. Eu adorei a receita do estrogonofe de berinjela, Mira, que a Bárbara fez. Márcia, muito obrigada. Nós estamos esperando você aqui no SBT. Conversa com a produção pra você vir retirar aqui o seu vale-carde, tá bom? Ó, e agora é só mandar pra dentro, não é não, meu amor? Já fica a dica pra Márcia, que ganhou o vale-carne. Isso aqui acompanha muito bem um churrasco, um filé, alguma coisa assim. Porque esse prato, do jeito que tá aqui, ele ainda tem a vantagem de ser vegetariano. Verdade. E se eu quisesse fazer uma versão vegana, eu poderia trabalhar a massa só com sêmula e água, ao invés de trabalhar com farinha de trigo e ovos. Também poderia. Dá pra fazer. Mas é um bom acompanhamento pra uma carne, por exemplo. Ai, ai, agora é você que vai me acompanhar nesse almoço de segundona aqui. Começar minha segunda-feira bem assim, hein, gente? Fala a verdade. Vou dar uma dica pra servir. Nem sempre eu consigo fazer isso direito, mas eu vou tentar. Lógico. Pega com um gancho assim, ó. E coloca aqui. Sim. E aí você acerta ela aqui. E a gente coloca assim. E fica um olho. E fica um olho. Vou botar mais um rolinho por cima pra estragar o primeiro, mas ter mais quantidade, porque a gente gosta de comer bem. Isso, com certeza. Fica segunda-feira e eu mereço conversar assim. Nossa Senhora, olha aí o que eu vou almoçar. E aí a gente finaliza com um angelicãozinho fresco, claro, né? Ai, William, você arrasou. Gostei muito de você. Você tem uma energia muito boa, por isso que as suas massas dão certo. Ai, obrigado. Verdade. E a gente coloca aqui um queijo ralado, porque tem que ter, né? Isso, pode, 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 pode. De preferência ralado na hora, porque o sabor é outro. Não tenha dúvida disso, né, gente? Olha, eu já tô abrindo aqui o garfo já. Minha Nossa Senhora. Prontinho. Posso? Pode. E pra comer, tem alguma dica no colo, assim, pra não fazer sujeira? É só tentar enrolar o garfo. Tô até com dó de mexer, gente. Olha aqui que coisa linda. Muito bom, muito bom. Vamos lá, dá licença, hein? Nossa, tem que fazer bocão. Hum, tentar enrolar aqui, mas não sei se eu vou conseguir. Peraí. Calma, muita calma nessa hora. Não reparem. Aprovado? Menino do céu, o sabor é esse? É o sabor da simplicidade. Tudo que é complicado não é vantagem. Você tá certíssimo, você tá certíssimo. Adorei, adorei isso. Ó, assim que é gostoso, gente. Comendo no colo. Na mão. Mais uma, mais uma. Nossa, que molho, hein? Meu amigo. Até plantar o pé de manjericão, ele me ensinou. Manjericão é uma erva fresca, que é fácil de você manter em casa, porque, principalmente pra gente ir aqui do clima quente, o manjericão adora calor. Então, é muito vantagem você ter o manjericão plantado num vasinho, dá pra manter bastante tempo. Compra mudinha no mercado, passa num vasinho um pouco maior que o terra, e só aguarda todo dia que tá tudo certo. Pediram a lista de ingredientes de novo? Vamos passar, claro. Seu pedido é uma ordem. Pode pôr na tela aí, gente. É pouquinha coisa, ó. Você vai precisar de 150 gramas de farinha de trigo, mais ou menos uma xícara, 50 gramas de sêmula, mais ou menos um terço de xícara, dois ovos grandes, e azeite. E se for o ovo caipira, melhor, né, William? Se for o ovo caipira, melhor. E lembrando que a sêmula, você pode substituir a mesma quantidade por farinha, como nós fizemos aqui hoje, só com farinha de trigo e ovos. Dois ingredientes, uma super massa, muito versátil. Barato. Barato. Faz lasanha, faz capelete, faz ravioli, tudo que vocês quiserem de macarrão pode ser feito com essa massa. Muito obrigada, obrigatíssimo pelas dicas, por ter vindo aqui, tá? Até a próxima, se Deus quiser. Parabéns. Ficou muito bom. Gente, fiquem com Deus. Um beijo, quer mandar um beijo rápido? Tem 10 segundos. Aproveita. Um beijo pra vocês. Quiserem aprender mais receita, gente, me procure nas redes sociais. Segue o William lá. WilliamPereira.com.br, tem muita coisa boa. E eu te espero amanhã com uma pauta excelente, como sempre, tá bom? Um beijo, tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.